Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o hábito está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Passou pelo marcador. Raul. Emendou. E ele perdeu o domínio da bola. Arthur. Raul. Metida de bola ali para o companheiro. Olhou e cortou essa bola. Luiz Felipe. Partiu pela esquerda. Cruzou agora. Guilherme. Eles não conseguem chutar no gol. Chegou junto, roubou a bola. Olha o drible. A bola está nele. Corte providencial do passe. Sanchez. Luiz Felipe. Meteu ali pela esquerda. Felipe Jonathan. Camacho. Luiz Felipe. Madson. Meteu a bola para a frente. Luiz Felipe. Evangelista. Ele mandou a bola para a frente. Opa! Que presente para o adversário. Mandou a bola para a frente. Tira da linha a zaga. Saiu pela lateral. William Corrêa. Joga vai. Abriu o jogo lá na direita. Abriu ali pela direita Ele procura um espaço para cruzar Cruzamento de Arthur E ele consegue o desarme Alisson É falta, não tem o que discutir O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Perdeu o equilíbrio e a jogada Raul E agora chegou a batida Tirou dali e acabou com a pressão Driblou, boa jogada Raul Ninguém apareceu para ajudar Aí fica difícil Olha a batida Raul Deixou o marcador da saudade Decidiu jogar pela ponta Ele tem espaço para a jogada Cruzamento de Arthur Não há tempo para mais nada Terminado na primeira etapa Todo abraço Fechadinho Deu nem um show de sincera O que diz O marcador O marcador da saudade Aqui é o marcador Aqui é o marcador E aí Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo O Santos tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo Caiu do céu, o Betinho está caindo pelos pedaços Não está legal não, não precisa chamar a atenção dos jogadores deste ano Arthur, lá vem o passe pelo alto Recebeu em condições de avançar Olha ela lá, vem vindo para o salto O lugar estava certo, mas a cabeçada foi errada Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar na massa Desarmou o adversário e saiu com ela Léo Ortiz Luiz Felipe Mandou para a zona de perigo Camacho Chegou junto, desarmou o adversário Arthur Enganou a defesa Ih rapaz, vai ser difícil de ver gol aqui hoje Raul Meteu a bola ali na ponta Arthur Opa, que beleza E a defesa afasta o perigo Vou contar uma coisa para você, esse joguinho está enjoado Zero gols William Corrêa Raul Mandou a bola ali pela esquerda Deixou para trás a defesa Cruzou Meteu ali pela direita Arthur Belo drible, enganou a marcação William Corrêa Raul Fez a inversão do jogo Arthur Arthur Bola para ele na lateral Mais uma tentativa Sanchez Alisson Luiz Felipe Camacho Alisson Luiz Felipe Sanchez Madson Maicon Felipe Jonathan Invadiu a área para tentar o chute Deixou para trás a defesa Chutou Ele continua com a bola Apesar da marcação A defesa estava toda fechada ali Parecia a muralha da China Que eu nunca conheci Enganou a defesa Enganou a defesa Abriu o jogo pela esquerda Hamilton tem pouco tempo até o final agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance tão boa como essa Para marcar Bola enfiada pelo meio da defesa Driblou Boa jogada O juiz O juiz O juiz Para o relógio O set Gosta de futebol Vai gostar mesmo Do